Beleza pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Tales of Slia 2, lembrando a versão exclusiva de Playstation 3. Sem mais enrolação... Vamos voltar aqui... Eu não sei onde que compra o ticket, o ingresso... Pra aqui... Eu sei aqui... Duval Station, ok... Vamos voltar pra Duval, porque a menina disse que tem um informante lá em Duval. Ok, já estamos em Duval. Onde as sombras moram. Aqui já tem uma estrela, né? Vamos conversar. Eu pensava que você era um no-show. Desculpa, estou tarde. Então, uh, esta é a sua informante? Sim, Jude, conhece Jolene. Fala-me o que você quiser, cutie. De qualquer forma, você sabe por que estamos aqui. O trem é hijackado, certo? Talvez eu conheço algo, talvez eu não. Eu acho que depende de se temos dinheiro ou informação para trade, certo? Ei. Ei. Então, isso é a verdadeira história. É verdade, eu também vi. Bom, eu acho que é meu turno compartilhar. A palavra na rua é que Brat está fazendo um certo tipo de coisa para o Exodos. Brat? Isso é o nome do governo sobre essas partes, certo, Jolene? Suponha. Quer dizer... Não deis, eu gosto de viver. O que eles enviam, armas? Não, eu acho que é uma vez, fósiles de espírito e boosters. Digo, o que agora? Isso é verdade, filhos. O que é o próximo-gen que deve ser substituir a tecnologia atualmente de espírito de espírito. Uau, pará o pressão. Esse cara parece familiar. Eu acho que ele é. Esse é Jude Mathis, a investigadora de espírito. Mãe sempre queria me encontrar um médico. Você faz me sentir tudo chaty. Uau, Jude, você é como um fã. Celebarte. Rumor tem-se, tem um demônio que está torcendo os aluvos do Duval. Ele parece apenas como um pessoal regular no exterior, mas eu entendo que ele está escondendo um poder monstruoso. Ele usa para atacar seu fé. Asta é como um clínico, cara. A palavra é, até alguns homens do Brat estado estão se aprescem. Eu só escrevi para mim, como uma legenda urbanista, mas talvez esteja conectado com o pão do trem. E o que você conhece essa pessoa informada? Bem, você sabe o que eles dizem? Ok, saiba com as farcãs. Eu não vou... Será que o Ellen não é pra... Não, não é pra lá, não. É... Eu esqueci o que significa Ellen. Seguei de volta para o Ellen em Duval. Eu esqueci o que significa Ellen. Ok, pessoal. Vamos voltar. Tá, eu descobri o que significa Ellen. É... É... Eu tava desconfiado que era alguma coisa com Alameda, né? É, também pode ser Alameda, mas é mais usado como Beco, tá? E... Tá, eu tenho a... Aqui. Siga para o Beco em Duval. Tá. Descobri o que que é Ellen. Só que onde que tá esse Beco? Ó. Aqui eu já saio da cidade. Então vamos... É... Ver o que que o jogo fala de Beco. Outra coisa. É... Que o Detonado Gringo, ele não... É porque tem, tipo, tem opções, né? E o Detonado Gringo não deu... É... Não tá na mesma opção aqui... Que eu. E tá fazendo ao contrário as opções. Que eu decidi. Eu não... Eu não... Então vou ficar andando no... Check. Eu vou ficar andando aqui nos... No... Nos... 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 Becos e ver se dispara alguma acontecendo. Basicamente isso. Falar aqui com as pessoas. Ver se... Se alguém... Conseguiu disparar alguma acontecendo, alguma coisa assim. Aí disparou. Então... Então... Esse é o Dêmon Stomping Grounds? Eu realmente espero que seja não. O que? Você está assustado? Não, espera. Eu não sou um gato. Além disso, isso pode nos ajudar a chegar ao Canaan. Mas não é a única coisa que eu estou curiosa sobre. Qual razão tem o Exodos para gathered os materiais para fazer Spirites? O que é isso, Chief? Alguém disse que Spirites? Se você achar que as pessoas têm o dinheiro para gastar, eu tenho o goods. Você quer dizer que você está pedindo os fósiles de espírito? Você acredita. Apenas menos de uma classe de espírito de espírito. Falando disso, você ouviu alguma coisa sobre as pessoas tiverem os fósiles de espírito recentemente? Não se torna no bucho. Você quer dizer Exodos, certo? Não se mova, Dr. Mathis. Nós levamos você à custa, se você tentar algo malo. Em grande luz? Não importa. Esses meninos... ...braram agentes. O que você quer fazer com o Jude? Salve, Jude! Chegou o pessoal do governo aí. Colocou uma arma nas costas de Jude. Vocês viram, né? É o pessoal do governo. Viram nós falamos aí do assunto. E o pau vai quebrar. De novo, foi uma espécie de Upside Down. Eu esqueço o nome. É, Stranger Things é o nome da série. O que acabou de acontecer? Espere um minuto. É. Já é a segunda vez que nós entramos numa espécie de Upside Down. Pra quem jogou Stranger Things sabe da referência. Pra quem assistiu Stranger Things sabe da referência. Pra quem não assistiu Stranger Things, aconselho a assistir. Muito bom. Netflix. Você parece que viu um fantasma. Talvez é porque o Exodus não nos odeia. É tudo que eu pergunto. Nós estamos tão próximos a fazer eles funcionarem. No mundo do Upside Down também, deu o mesmo problema. Eles provavelmente são todos da Rizamaxia. Deu ruim também no Upside Down. É, pra quem assistiu Stranger Things na versão dublada, é... Mundo invertido. Sem misericórdia, muito bem. Eu não posso mover! Espírito de arte. Um próximo a isso. Esse é o Rowan. Rowan? Um velho amigo e amigo viajante. Rowan é super inteligente. Ele sabe tudo. Então ele sabe onde a terra de Canaan fica? A terra de Canaan, você disse? Isso mesmo, oldtimer. É um lugar mágico que concede desejos. Eu tenho um lugar mágico que concede desejos. A morte para a Alrizamaxia. Cada um deles. Qualquer um que olhe seus monstros e acha que vocês são pessoas como nós é louco. Não olhe! Rowan, o que você acabou de fazer? Eu preciso perguntar, Elise, Gaius, Lady Dracel. Eu tenho que vingar suas mortes. Eu preciso atender por dispear esse schism. Não, não assim. Os dois devem perecer também. Esse homem não é Rowan. Rowan. Todo último Olympian deve ser enviado à sua tomba. É um Rowan do mal. Que louco. Que louco. Que louco. Gostei, gostei. Cuidado. Ele não é Rowan do mal. Eu não entendo. Sim, isso não pode ser ele. Lincoln. Pera aí. Eu não estou conseguindo mover. Eu esqueci, olha. O Rowan fica me reatacando. Opa, deixa eu sair. Deixa eu sair. Aí. Ninguém faz ligação comigo? Não, não, não. Deixa eu sair. Pera aí. Caramba, ele fica me atordoando. Vamos ver se ele vai. Eu não consigo dar especial. Aí meus parceiros dão especial. Vai dar especial nele também. Vou pegar ele aqui. Pela as costas. Porque só dá especial quando você tá linkado com alguém. E o meu personagem não tem... Deixa eu sair, deixa eu sair, sai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Caramba, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Posso ser sincero? Pera aí, deixa eu sair daqui. As batalhas estão mais fáceis que no... Eu tô jogando normal, tá? Não tô jogando Easy, não. Estão mais fáceis que os outros Tales of. Pera aí. Infelizmente, eu... É igual eu já falei, né? Pera aí. 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 Porque assim, eu comecei a jogar pelo Tales of Symphony. Já falei isso aí também. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu sair daqui. A gente usou a magia, eu vou pra cima, foi. Porque assim, eu comecei a jogar pelo Tales of Symphony, que é o mais antigo dos que eu comecei a jogar. Eu joguei o Tales of Symphony. Depois joguei... Aí veio depois... Eu joguei na sequência, né. Comecei o Tales of Symphony, depois Tales of Symphony da Of The New World. Que foi alguns anos depois Depois foi Tales of Zilia, que foi alguns anos depois Aí agora Tales of Zilia 2 Que foi alguns anos depois Então assim, eu fui do mais antigo pro mais novo Eu sei que tem Tales of mais antigos Que o Sinfonia, eu tô falando que eu comecei Do Sinfonia e fui pegando os mais novos E eu tô notando que Do Tales of Sinfonia até o Zilia 2 Por exemplo, que é bem mais novo Que o Sinfonia E essa sequência de Tales of que eu fui jogando Cada vez os jogos foram ficando mais fáceis E eu sei que tem Tales of Mais novos, né, que esse Zilia 2 que eu joguei, que eu tô jogando aliás Acho que esse aqui, se eu não me engano Foi lançado no ocidente em 2012 Então ou seja, tem mais de 10 anos Que foi lançado no ocidente Então tem outros Tales of que foi lançado, né, depois desse aqui E eu tenho certeza que vai ser mais fácil Que esse aqui ainda, ou seja Cada ano que passa, os Tales of vão ficando mais fáceis As pessoas não... Não dá tempo de traduzir O que vocês fizeram? É mais aquele espírito de arte de truque Vocês realmente são monstros, não é? Isso é suficiente Chega Esse é o Ron de verdade? Não Não, esse é o Ron de verdade Um outro é esse Quem diabos é você? Toma aí na espada Por que o Exodus É... Todo mundo vai ver o perigo Nisso O suporte público vai vanish Em um flash Ah Verdade, eles vão O plano é um bom Espera aí um pouco Você... Você não vai nos matar? Vocês não são os monstros que acham que são Vocês não são os monstros que acham que são Nada muda da noite pro dia É uma pena que não dá tempo de traduzir tudo É... O poder de alterar o coração dos homens No o olho de um olho É um medo de afastar Poderíamos simplesmente Que nos faz humanos É tudo bem Esses dois são o verdadeiro Rôen, Gaios Obrigado Ersten Hã? No momento, eu sou apenas um homem sobre a cidade, muito como qualquer outro. Por favor, me chamem Ersten. Ersten. Sua Primeira está viajando incognito para ter um sentido de opinião pública em Olympias. Você realmente pode fazer isso? Eu quero dizer, você é o rei de Rizamaxia. Rei? Eu nunca tinha conseguido ver um real rei antes. É só Ersten. É só Ersten. Ele pode ser tão forte como um filho, esse é. O que foi, Rowan? Nada. Ei, eu só pensei sobre algo. Você acha que o demônio das alianças estava... eu quero dizer, Ersten aqui? Eu quero dizer, ele poderia ter sido, mas o louco de Rowan pareceu como o cara do gelado também. O louco de mim? Bem, você vê... Interessante. Parece que você se tornou em algum tipo de fenômeno paranormal. As suas pensões, Rowan? Algo está afim. Basado? Um beijo. Um beijo. Um beijo para mim. Agora, se você puder. Um beijo para mim. Um beijo para mim. Um beijo para me acompanhar. Um beijo para mim. Certamente. Ele está pedindo permissão para nos acompanhar. Eu sou Rowan Ilbert. Um prazer fazer seus conhecimentos. Jude. Eu sei. Um beijo para mim. Eu não posso deixar o Exodos me derrubar. Eu vou perfeitar a tecnologia de Spirite e provo eles errado. Um beijo para mim. Come depois da conta do Japão. Um beijo para mim. Um beijo para mim. Um beijo para mim. Um dos deus 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 deus. Se 어딨ou a um Julieta. Ah, todos прием todos os lugares. Um beijo para mim deus 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 deus. Foi lindo... Um beijo para mim. Um acar restou do jogo... O que aconteceu? Hum. Hum, hum, hum. 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 Hum, hum. Ok. Hum... Hum... Eu vou ter que resumir, né? Infelizmente. Um, dois, três, vai! Hum... Será que tem algum item aqui? Essas são seis vezes em uma vez! Você está perdida por isso! Você certamente maturou em um homem dependente no ano passado. Eu não sei sobre isso, mas... Obrigado. Não tem aquele povo lá? Aqueles agentes do governo lá? Eles são tipo um grupo de mercenários. O jogo não fala, mas eu vou tirar a minha conclusão. Se você pagar mais do que o seu pagamento mínimo, você pode ter uma recompensa especial escolhida por mim, especificamente para você! Você é motivador ou o que? Então... Não, é só pra conversar, né? É... Então, tem aquele grupo lá que veio e nos atacou e tal, né? E... É só isso aqui, né? Duval é bem pequenininho. Eu acho que tinha um item aqui para procurar em Duval. Quer ver? Deixa eu falar aqui com o cara da site. Ó... Report. Aqui, ó... Não, dez penas? Não. Ó... Ó... Isso aqui, ó... Eu tenho que achar esse kit setting aqui. Tá dentro de Duval, mas não sei onde que tá, não. Eu vou cancelar isso aqui. Abort Job. Eu não acho isso aqui. Isso aqui é a Lash High... Hum... Tem dois em Alash High... High Hold. Eu não sei se eu vou passar por lá de novo. Enfim... Eu vou pegar mais um contrato aqui. Deixa eu ver aqui. É... Place... Não, eu não vou lá em Triglef. Triglef... Duval... Não, eu acabei de cancelar. Triglef, eu não vou pra lá agora. Alash High... Dez conchas. Torbalan High Hold. Eu vou pegar esse aqui. Enfrentar esses itens. Hum... Ah, não tem o título ainda. Esse aqui eu tenho? Também não. Esse. Hum... Deixa eu ver qual que eu peguei que eu não presto. Ó... Tem que enfrentar esses aqui. Pegar esses itens. Esse aqui, né? É... Torbalan High Hold. É um item. Tá. Então... Aí o... O povo... Pra onde que eu tenho aqui? Faço pagamento... Tem um botão aqui que eu coloco o pagamento. Quanto que eu tenho? Ah... Ótimo. 15 pau! Tem que arrumar mais três. Tem que arrumar mais três. Quanto que eu tenho aqui? Tem que arrumar mais três. Tem que arrumar mais três. Só fazendo o meu trabalho. Como eu estava falando, o povo lá de 40, meu Deus, o povo lá de, mas aqui depois eu vou colocar lá não, eu vou vender essas coisas aqui ó, 800 pau, vou vender essas coisas aqui, então, tem o povo que chama Exodus, tipo um grupo de mercenários, eu estou dando a minha explicação, o jogo ele não explica bem não, 2.800, eu tenho quase 3.000, eu vou ver se eu consigo fazer uma site, e esse povo Exodus, tipo eles, como que eu faço para ver as, Event List? Não é esse aqui, Caractere, Jovem, Underway, Underway, Deus, 5 King com Catrice, onde que ele fica? Não, esse aqui não fica aqui, um Alash Horse, aí fica aqui em, um Alash Horse, tá, podia ter a foto dele aqui né, mas enfim, Enimidata, cadê a Alash Horse? Ah tá, esse aqui, então tem que matar esse bicho aqui, tem que procurar esse cavalinho aqui, é, vamos procurar esse cavalo, então, Esse pessoal do, o da Exodus, ele estava atrás de nós, pra, pra matar nós né, e tal, e, ó, 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 o cavalinho que eu tenho que matar aqui, Pegar ele aqui, e, depois tem que equipar os personagens, os personagens que entram no meu grupo né, deixa eu, Pegar aqui a, a espadinha, que ele fica mais rápido, nossa, tem que ser espadinha mesmo, tá, e aí ele quer matar nós, aí, por que que eles quer matar nós? Porque eles estão atrás dos Spiriks, Spiriks, eles dão um nome assim meio, frescurento assim, Spiriks, eu chamo de Spiriks, pronto, Os Spiriks, que são uma espécie de Samo, lá do, 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 do mundo de Final Fantasy, só que aqui eles dão outro nome né, Spiriks, São tipo, os Spiriks, são, os Sumos, pronto, Sumos, vou chamar de Sumos e é isso aí, o que acontece? Eu já tô aproveitando aqui, pegando esses, opa, não, aqui eu já peguei, é, 250, já, eu já completei já, mas já vou, vou aproveitar aí, se tiver algum item aqui, até matei o cavalinho ali, opa, pegar isso aqui, é, tá, vou voltar lá pra, pra cidade, e fazer o pagamento. E eles estão atrás desses Spiriks, por que? Aí, nós, o nosso grupo perguntou, por que que vocês estão atrás de nós, tal, não sei o que, nós só quer, é, descobrir o que tá acontecendo, tal, ele falou, não, nós estamos atrás, nós estamos fazendo isso, porque nós estamos atrás dos Espíritos, opa, batalha aqui, Porque, segundo ele, que é pro bem da humanidade, porque se esses Espíritos, segundo o que o cara da Exodus falou, se esses Espíritos, eles, tipo, fugir e ficar, apertei o botão sem querer, mas já vou apagar. Acho que vai aparecer uma cancena, isso mesmo. Nova aqui, com as melhores e maiores, você está livre pra viajar pra Alá, Aladie. É besteira, nós fomos liberados pra viajar pra Aladie. Aladie. Lugar, vamos conquistar o mar! Tá. Então, como eu estava falando, Vamos ser interrompido, deixa eu tentar desviar aqui. Então, o povo da, da Exodus, lá, falou que, 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 que não é pra, nós, Tipo, não, não mexer com o que nós estamos mexendo aí, tentando descobrir o que está acontecendo, Que ele falou que eles estão querendo acabar com os Espíritos, Porque, segundo eles, os Espíritos, se eles, é, tipo, ficar, vamos dar report aqui. Tá aí, eu já vou aproveitar e pegar um novo contrato aqui. Ahn, deixa eu ver... Duval não, Triglef não, Shaguchi. Ó, Alash, Raio. Mas eu, eu não vou mais pra lá. Torbalan, Raio. Vou pegar isso aqui. Ahn, não posso. O problema é que eu não sei se eu vou pra esses locais. Alash, Alash. Eu não, eu não... Ó, eu não sei se eu vou pra esses locais. Tipo, eu não vou pra esses locais mais, na verdade. Mas, enfim, aí eles... Vamos lá, pegar a estrada. Então, eles querem acabar com os... Deixa eu salvar. Enquanto eu vou explicando aqui. Eles querem acabar com os Espíritos. E nós não queremos... Tá tendo uma pesquisa... Pelo que eu entendi, tá tendo, tipo, uma pesquisa pra reviver esses Espíritos. E eles querem impedir essa pesquisa de reviver os Espíritos. Ah, tem que comprar aqui o ticket. E... Ué? Ué, nós temos que ir pra... Pra outro canto. Não é... Deixa eu ver. Ó, pega um chip para a Marksburg. Ahn... De Marksburg para a Sea Raven. Tá, então tem que ir pra Marksburg. E aí eles querem impedir, porque ele diz que se esses Espíritos forem revividos, eles vão... Agora aqui eu tenho que pegar um chip. Eu tenho que ir no porto. Onde que é o porto? Ou é aqui mesmo? Deixa eu ver. Não. Tem que ir no porto, então. Não é estação, não. E... É só que eu não sei onde que é o porto. É, aqui é o porto. Eu tô no porto. É, aqui é o porto, né? Tá com cara de porto. Agora, como que eu faço pra pegar o chip, o navio? Deixa eu olhar aqui nos cantinhos. Deixa eu olhar aqui nos cantinhos. Não tem nada, não. Então eles... Esse grupo Exos, eles estão com medo de reviver os... Os Espíritos. Aqui é o porto. Pega um chip, né? Aqui não é um porto. Aqui é tipo um... O feirão aqui. Deixe aí, pessoal. Você quer aprender sobre as ordens custom, certo? Mas não responde. Se a resposta é sim. Procure uma vez e você vai se acertar. Eu vou te dar os materiais e tudo. Não seja tão puxado. Procurando esse zero gold. Materiais e aqui é... Ah, tá. Pra customizar. Visite shoppings. Pode comprar materiais pra customizar os personagens. Então eu já sabia isso aí. Certo. Vamos pegar o navio aqui. Então tem os shoppings. É que é de customização, alguma coisa assim, né? Ah, tá. Usando custom você pode comprar itens. Hum, gostei disso aqui. Hum. Isso é o melhor que os itens comuns. Ué. Você pode customizar os itens. Eu acho que é tipo... Melhorar os itens, né? Pelo que eu entendi. Ó, tem esse... Esse aqui. Não. Vou comprar aqui pra... Pra menina. Pra loirinha ali. O resto é igual ou... Já tô equipado ou é pior? Ó, custom. Ah, aqui ó. Tem esse negocinho, ó. 3.500 pau. Eu não tenho essa grana. Pra prender habilidades e tal. Ó, uma... Ó, tipo uma arma custom aqui, ó. Olha que arma louca. Pro Luger. Só que eu não tenho grana. Pra comprar. Nossa, tem muito... Muitas armas. Muitas armas. Muitas armas. Tipo, muita... Muito mais itens. Isso eu não sei explicar. Mas é bastante coisa. Tá. Tem o símbolo de um gato ali. Será que tem um gato aqui? Ah, aqui é onde que eu peguei um gato. É verdade. Aí fica o símbolo lá. Tá, vamos... Pra que eu imagino ser o porto. Aqui é o porto? Vamos andar no pão. Aqui é um porto. Eu acho que seja um porto. É... Não sei, eu tenho impressão que aquela menina tem uma side quest. Então, aí o pessoal lá... Não quer que nós mexa com os espíritos e nós... Quer mexer com os espíritos pra reviver os espíritos. E aí tá nessa briga de espírito. Basicamente, é isto. Pessoal, eu tô vendo aqui se... Às vezes tem algum item semi-escondido. Um gato. Que eu não posso ir, né? Olha lá o chip. Então, acho que é ali que eu tenho que ir. Eu tenho que conversar com você? É, aqui ó. Aladie Sea Haven. Bom que não precisa pagar nada. Tô de graça. Agora vocês são capazes de ir para a Razelmaxia. Razelmaxia é o país que fica além do oceano. E você pode agora agir livremente em algumas áreas lá. Incluindo Aladie Sea Haven. Mais personagens... Mais... Mais histórias de personagens... Deve ocorrer em cidades em Razelmaxia. Também. Aquelas histórias paralelas, né? Dos personagens. Explore o tanto que você quiser. O que você puder. E aí, você está tudo bem. É a senhora informante. Eu sou Jolene, lembra? Eu só me sinto horrível sobre o que aconteceu. Eu não suponho que eu puder ir para o caminho de volta em suas boas. O que são? O que são essas? Boutes de atletas? Só um pouco de algo, de algo para lhe acelerar o seu peso e fazer você me amar de novo. O que você está falando? Um repórter de estrelas como você deve ser capaz de descobrir. Por favor, um agente de Spurious está ficando aqui no final. Tudas! Você pode dar dash segurando o R2 enquanto anda. Para mover mais rápido. Se você dar dash no inimigo, você vai começar uma batalha. E tem mais uma coisa. Você pode ir a algumas áreas de Wazimaxa de Aladice River neste ponto. Mas ir a novas cidades, novos eventos com o seu grupo. Você pode comprar novos equipamentos também. Dê uma olhada. Deixa eu dar o... Ah, esse aqui, ó. Aquela corridinha. Mas pelo que eu entendi, se eu desse a corridinha aqui no mapa que tem... Que tem monstros, vai... Vai, tipo, chamar os monstros, né? Pelo que eu entendi. Estamos em Aladice Haven. Nós temos que falar aqui com o agente que está lá e na... Ali, ó. Está lá no inho, ó. A mulher falou. Está aparecendo até uma... Uma estrelinha lá. Opa! Itens... Itens... Itens são bem-vindos. É... Deixa eu ver, deixa eu ver... Deve ter itens novos aqui para comprar, mas... É... Eu estou quebrado, né? Infelizmente. Não tenho grana. Ó, tem um item aqui. Está certo esse item aqui? Em cima? Vou falar aqui com o Rowan. Eu sei. Eu acho que se, tipo, falar com os personagens, assim, na cidade... Aumenta o... Afinidade com eles, né? E aí, pode... Abrir... É... Negócio. Pode abrir... É... Quests, né? Com os personagens. Pessoal, eu tenho que ir ali no in para conversar com a gente. Provavelmente vai dar informação para... Para continuarmos a história. Mas... Mas, 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 mas... Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu não sei... Quanto tempo tem de vídeo. Porque eu vou ter que cortar algumas coisas que eu tive que parar. Enfim. Acho que já fiz bastante coisa aqui nesse vídeo. Vou ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade nesse jogo maravilhindo. Vejo vocês lá. Falou. Fui.